O que é isso, hein? Eu não tenho experiência. Não, eu não tenho. Eu não tenho experiência. Eu vou levar uma surra. Vai não. É pra te pagar. Fight, chute. Vai. Ele quer o juiz, velho. Fight. Eita porra. Fala papá, calma, calma, calma. Fala um para o outro. Fiz o papá. O primeiro urro que eu levei na cara. Não, ai, se fuder. Deixa de chorar. Parvente. Não fez forro como minha mãe esticada.